Oração pelos filhos, para que o Senhor os proteja e os guarde. Senhor, eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos. Tu és o Senhor do céu e da terra, e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos. Inunda, ó Deus, a minha família com a Tua luz e com a Tua vida. Retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo, a depressão, a ira, a dúvida, ansiedade, rebelião ou ódio, que possam estar lutando contra a vida deles, venha a ter espaço em nossa vida, em nossa casa. Pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti, Senhor. E se houver alguma coisa imprópria, mostra, ó Deus, para que seja retirada. Te pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas. Coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem, para que o mal não consiga penetrar. Encha, Senhor, as Suas vidas de amor, de paz e de alegria. Eu peço, Senhor, que nossos filhos possam dizer como Davi, Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Peço, Senhor, que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado para que Tu faças morada. Santifica a vida deles e guarde o Senhor. Como isso é escrito no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Enquanto eu oro, coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos, e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, Senhor, dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração. Pedimos a Ti, Senhor, venha blindar com o Teu precioso sangue a vida deles, a protegê-los e a livrá-los de todo mal. Pedimos, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre suas vidas, que haja proteção, haja provisão, haja milagres em suas vidas. Afasta, meu Deus, do caminho deles todo homem mau, toda má companhia, para que não corrompa, Senhor, os bons costumes. Pedimos que a Tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos, guardando-os e livrando-os, ó Deus, do caçador, daquele Senhor que está procurando a Sua alma. Senhor, declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara, Senhor, que nossos filhos serão melhor do que nós, farão muito mais do que nós para honrar o Teu nome, Jesus. Dê saúde aos nossos filhos, proteja-os, ó Deus. E declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos. Todos eles, ó Deus, serão fartos de dias de saúde no temor do Senhor. Guarde-os, Pai, de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra Ti, contra os Teus princípios e até mesmo contra o próximo. Senhor, agradecemos a Ti porque os filhos são herança do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos são abençoados. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos para que sejam prósperos aqui nessa terra, para que sejam saudáveis, para que sejam notáveis e para que possam, ó Deus, ser um bom fruto de nossas vidas. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho, dando a eles sabedoria e inteligência e os guardando de todo o mal. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles, livrando eles de todo o mal. Intercedemos, ó Deus, pela nossa casa para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor. Sim, ó Deus, sabemos que Tu guarda a vida deles e enquanto dormem o Senhor ministra em sua vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os guarde de todo o perigo, ó Deus, para que não tenham medo. Dá sabedoria a eles, proteja-os e aproxima-os cada vez mais de Ti. Ajude-os, ó Deus, a não negar os seus medos, mas a levá-los a Ti em oração e buscar a libertação deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo Teu amor. Sim, ó Deus, e libertos de todo o medo. Coloca a Tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração à medida que for crescendo no conhecimento dela. Senhor, eu Te agradeço pela Tua promessa de libertá-los de todos os medos. Em nome de Jesus, eu peço a libertação do medo da vida do meu filho, da vida da minha filha, da vida, Senhor, de cada filho que está aqui, Senhor, sendo colocado em oração. E nós Te pedimos, ó Deus, dá a eles proteção enquanto dormem. Protege-os, Pai, de todo laço de morte. Também ora o Senhor, porque o Senhor prometeu na Tua palavra uma mente sadia a eles e eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos e eu peço que a Sua mente seja clara, alerta, inteligente e tranquila, que não seja presa de confusão, embotamento, desequilíbrio, dispersão ou pensamento negativo. Eu peço, Senhor, guarda agora a mente dos nossos filhos e eu peço que a Sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos, mas que Tu lhes dê clareza de raciocínio para que consigam sempre pensar corretamente. Dá a eles, ó Deus, a capacidade de tomar decisões certas e de entender, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, depende de Ti. Oramos também, ó Deus, para que qualquer tipo de instabilidade mental, debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo e eu quero declarar, Senhor, uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo. Peço também, ó Deus, que os nossos filhos Te amem de todo o coração, alma e mente e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles. Senhor, Tu disseste, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em Ti. Peço que a sua fé em Ti e na Tua Palavra cresça dia a dia para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todos sempre, Senhor. Peço que dês o dom da alegria, que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na Tua presença. Ajude nossos filhos, ó Deus, a entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só podem ser encontradas em Ti. Sempre, ó Deus, que eles forem surpreendidos por emoções negativas, envolve-os com Teu amor. Ensina-lhes, ó Deus, a falar contigo e a declarar o que está escrito no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Livra-os, ó Deus, do desespero, da depressão, da solidão, do desânimo, da ira e da rejeição e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que eles estão agora diante de Ti e proclamamos, ó Deus, em Seu coração e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na Sua salvação. Eu sei, Senhor, que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária à verdade da Tua palavra. Coloca firmemente a Tua palavra no coração dele e aumenta a Sua fé dia a dia, capacitando-o, ó Deus, a viver no Teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre. Também, Senhor, eu quero declarar, Tu disseste na Tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos e eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa. um coração limpo diante de Ti para que isso aconteça peço que Tu me libertes agora em nome de Jesus de qualquer maldição que houver em mim herdada da minha família e aceita como minha. Confesso a Ti os pecados da minha família e pedimos a Ti ó Deus perdoa-nos nesse momento da oração. Peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família não tenho conhecimento de todos eles mas sei que Tu os conheces peço perdão e restauração confesso a Ti os meus pecados e peço perdão pois a Tua palavra diz se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros ó Pai sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos como disse Jesus eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos eles estão totalmente abençoados e se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procure invadir a vida do meu filho ou da minha filha eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus e nós concordamos em fé declare comigo agora diga amém 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 continuando essa oração Senhor pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas obrigado Pai porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz eu peço que cada filho Senhor que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo obrigado Senhor Jesus porque em ti as coisas velhas estão mortas e tudo Senhor absolutamente tudo se fez novo peço Senhor também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício principalmente do álcool e das drogas faz ó Deus que sejam fortes em ti e atrai-os para perto de ti faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas tuas mãos venha protegê-los ó Deus de toda a tentação do inimigo fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os ó Deus a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas estarão prestando um culto a ti Senhor te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias a tua palavra diz Senhor em provébios 16 25 há caminho que parece direito ao homem mas afinal são caminhos de morte dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim as coisas de Deus que produzem vida meu Deus abre os olhos dos nossos filhos dê a eles discernimento que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer e nós te pedimos ó Deus que a tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente blinda a nossa casa Senhor nossos filhos com o precioso sangue de Jesus Cristo e aonde nossos olhos não estiverem Senhor que os teus olhos estejam declaramos a Deus a benção sobre nossos filhos e profetizamos serão filhos fortes no Senhor e abençoados Senhor eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos tu és o Senhor do céu e da terra e eu declaro que tu és Senhor na vida dos nossos filhos inunda ó Deus a minha família com a tua luz e com a tua vida retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo a depressão a ira a dúvida ansiedade rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha a ter espaço em nossa vida em nossa casa pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de ti Senhor e se houver alguma coisa imprópria mostra ó Deus para que seja retirada te pedimos a tua proteção sobrenatural sobre suas vidas coloca a tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem para que o mal não consiga penetrar encha Senhor as suas vidas de amor de paz e de alegria eu peço Senhor que nossos filhos possam dizer como Davi atentarei sabiamente ao caminho da perfeição ó quando virás ter comigo portas adentro em minha casa terei coração sincero não porei coisa injusta diante dos meus olhos aborreço proceder dos que se desviam nada disso se me pegará peço Senhor que tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado para que tu faças morada santifica a vida deles e guarde o Senhor como isso é escrito no salmo 127 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhem os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos a porta enquanto eu oro coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles Pai em nome de Jesus guarda a vida de cada um Senhor dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração pedimos a ti Senhor venha blindar com o teu precioso sangue a vida deles a protegê-los e a livrá-los de todo mal pedimos a Deus que o teu cuidado esteja sobre suas vidas que haja proteção haja provisão haja milagres em suas vidas afasta meu Deus do caminho deles todo homem mal toda má companhia para que não corrompa Senhor os bons costumes pedimos que a tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos guardando eles e livrando a Deus do caçador daquele Senhor que está procurando a sua alma Senhor declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor declaro Senhor que nossos filhos serão melhor do que nós farão muito mais do que nós para honrar o teu nome Jesus dê saúde aos nossos filhos proteja-os ó Deus e declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos todos todos eles ó Deus serão farto de dias de saúde no temor do Senhor guarde-os pai de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra ti contra os teus princípios e até mesmo contra o próximo Senhor agradecemos a ti porque os filhos são herança do Senhor obrigado Senhor pela vida dos nossos filhos são abençoados nós abençoamos a vida dos nossos filhos para que sejam prósperos aqui nessa terra para que sejam saudáveis para que sejam notáveis e para que possam ó Deus ser um bom fruto de nossas vidas oramos ó Deus pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos abençoando sua família abençoando seu trabalho dando a eles sabedoria inteligência e os guardando de todo mal também oramos ó Deus para que o Senhor acampe os teus anjos ao redor deles livrando eles de todo mal intercedemos ó Deus pela nossa casa para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor sim ó Deus sabemos que tu guarda a vida deles e enquanto dormem o Senhor ministra em sua vida oramos ó Deus para que o Senhor os guarde de todo perigo ó Deus para que não tenham medo dá sabedoria a eles proteja-os e aproxima-os cada vez mais de ti ajude-os ó Deus a não negar os seus medos mas a levá-los a ti em oração e buscar a libertação deles pedimos ó Deus que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo teu amor sim ó Deus e libertos de todo medo coloca tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração a medida que for crescendo no conhecimento dela Senhor eu te agradeço pela tua promessa de libertá-los de todos os medos em nome de Jesus eu peço a libertação do medo da vida do meu filho da vida da minha filha da vida Senhor de cada filho que está aqui Senhor sendo colocado em oração e nós te pedimos ó Deus dá a eles proteção enquanto dormem protege-os pai de todo laço de morte também ora o Senhor porque o Senhor prometeu na tua palavra uma mente sadia a eles e eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos e eu peço que a sua mente seja clara alerta inteligente e tranquila que não seja presa de confusão embotamento desequilíbrio dispersão ou pensamento negativo eu peço Senhor guarda agora a mente dos nossos filhos e eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos mas que tu lhes dê clareza de raciocínio para que consigam sempre pensar corretamente dá a eles ó Deus a capacidade de tomar decisões certas e de entender Senhor que tudo absolutamente tudo depende de ti oramos também ó Deus para que qualquer tipo de instabilidade mental debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo e eu quero declarar Senhor uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo peço também ó Deus que os nossos filhos te amem de todo coração alma e mente e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles Senhor tu disseste tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti peço que a sua fé em ti na tua palavra cresça dia a dia para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todos sempre Senhor peço que dês o dom da alegria que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na tua presença ajude nossos filhos ó Deus a entender que a verdadeira felicidade a verdadeira alegria só podem ser encontradas em ti sempre ó Deus que eles forem surpreendidos por emoções negativas envolve-os com teu amor ensina-lhes ó Deus a falar contigo e a declarar o que está escrito no salmo 118 verso 24 este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele livra-os ó Deus do desespero da depressão da solidão do desânimo da ira e da rejeição e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos Senhor nós declaramos que eles estão agora diante de ti e proclamamos ó Deus em seu coração e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação eu sei Senhor que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária a verdade da tua palavra coloca firmemente a tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia capacitando ó Deus a viver no teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre também Senhor eu quero declarar tu disseste na tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos e eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa um coração limpo diante de ti para que isso aconteça peço que tu me libertes agora em nome de Jesus de qualquer maldição que houver em mim herdada da minha família e aceita como minha confesso a ti os pecados da minha família e pedimos a ti ó Deus perdoa-nos nesse momento da oração peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família não tenho conhecimento de todos eles mas sei que tu os conheces peço perdão e restauração confesso a ti os meus pecados e peço perdão pois a tua palavra diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Senhor que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros ó Pai sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos como disse Jesus eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos eles estão totalmente abençoados e se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus e nós concordamos em fé declare comigo agora diga amém 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 continuando essa oração Senhor pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas obrigada obrigado Pai porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz eu peço que cada filho Senhor que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo obrigado Senhor Jesus porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo Senhor absolutamente tudo se fez novo peço Senhor também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício principalmente do álcool e das drogas faz ó Deus que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas Tuas mãos venha protegê-los ó Deus de toda a tentação do inimigo fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os ó Deus a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas estarão prestando um culto a Ti Senhor te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias a Tua palavra diz Senhor em Provérbios 16 25 há caminho que parece direito ao homem mas afinal são caminhos de morte dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga a morte e sim as coisas de Deus que produzem vida meu Deus abre os olhos dos nossos filhos dê a eles discernimento que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer e nós te pedimos ó Deus que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente blinda a nossa casa Senhor nossos filhos com o precioso sangue de Jesus Cristo e aonde nossos olhos não estiverem Senhor que os Teus olhos estejam declaramos ó Deus a benção sobre nossos filhos e profetizamos serão filhos fortes no Senhor e abençoados Senhor eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos Tu és o Senhor do céu e da terra e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos inunda ó Deus a minha família com a Tua luz e com a Tua vida retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo a depressão a ira a dúvida ansiedade rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha a ter espaço em nossa vida em nossa casa pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti Senhor e se houver alguma coisa imprópria mostra ó Deus para que seja retirada te pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dorme para que o mal não consiga penetrar encha Senhor as suas vidas de amor de paz e de alegria eu peço Senhor que nossos filhos possam dizer como Davi atentarei sabiamente ao caminho da perfeição ó quando virás ter comigo portas adentro em minha casa terei coração sincero não porei coisa injusta diante dos meus olhos aborreço proceder dos que se desviam nada disso se me pegará peço Senhor que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado para que Tu faças morada santifica a vida deles e guarde o Senhor como isso é escrito no Salmo 127 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos à porta enquanto eu oro coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles Pai em nome de Jesus guarda a vida de cada um Senhor dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração pedimos a ti Senhor venha blindar com o teu precioso sangue a vida deles a protegê-los e a livrá-los de todo mal pedimos ó Deus que o teu cuidado esteja sobre suas vidas que haja proteção haja provisão haja milagres em suas vidas afasta meu Deus do caminho deles todo homem mal toda má companhia para que não corrompa Senhor os bons costumes pedimos que a tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos guardando eles e livrando ó Deus do caçador daquele Senhor que está procurando a sua alma Senhor declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor declara o Senhor que nossos filhos serão melhor do que nós farão muito mais do que nós para honrar o teu nome Jesus dê saúde aos nossos filhos proteja os ó Deus e declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos todos eles ó Deus serão farto de dias de saúde no temor do Senhor guarde-os pai de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra ti contra os teus princípios e até mesmo contra o próximo Senhor agradecemos a ti porque os filhos são herança do Senhor obrigado Senhor pela vida dos nossos filhos são abençoados nós abençoamos a vida dos nossos filhos para que sejam prósperos aqui nessa terra para que sejam saudáveis para que sejam notáveis e para que possam ó Deus ser um bom fruto de nossas vidas oramos ó Deus pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos abençoando sua família abençoando seu trabalho dando a eles sabedoria inteligência e os guardando de todo mal também oramos ó Deus para que o Senhor acampe os seus anjos ao redor deles livrando eles de todo mal intercedemos ó Deus pela nossa casa para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor sim ó Deus sabemos que tu guarda a vida deles e enquanto dormem o Senhor ministra em sua vida oramos ó Deus para que o Senhor os guarde de todo perigo ó Deus para que não tenham medo dá sabedoria a eles proteja-os e aproxima-os cada vez mais de ti ajude-os ó Deus a não negar os seus medos mas a levá-los a ti em oração e buscar a libertação deles pedimos ó Deus que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo teu amor sim ó Deus e libertos de todo medo coloca tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração a medida que for crescendo no conhecimento dela Senhor eu te agradeço pela tua promessa de libertá-los de todos os medos em nome de Jesus eu peço a libertação do medo da vida do meu filho da vida da minha filha da vida Senhor de cada filho que está aqui Senhor sendo colocado em oração e nós te pedimos ó Deus dá a eles proteção enquanto dormem protege os Pai de todo laço de morte também ora o Senhor porque o Senhor prometeu na tua palavra uma mente sadia a eles e eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos e eu peço que a sua mente seja clara alerta inteligente e tranquila que não seja presa de confusão embotamento desequilíbrio dispersão ou pensamento negativo eu peço Senhor guarda agora a mente dos nossos filhos e eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos mas que tu lhes dê clareza de raciocínio para que consigam sempre pensar corretamente dá a eles ó Deus a capacidade de tomar decisões certas e de entender Senhor que tudo absolutamente tudo depende de ti oramos também ó Deus para que qualquer tipo de instabilidade mental debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo e eu quero declarar Senhor uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo peço também ó Deus que os nossos filhos te amem de todo coração alma e mente e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles Senhor tu disseste tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti peço que a sua fé em ti na tua palavra cresça dia a dia para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todos sempre Senhor peço que dês o dom da alegria que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na tua presença ajude nossos filhos ó Deus a entender que a verdadeira felicidade a verdadeira alegria só podem ser encontradas em ti sempre ó Deus que eles forem surpreendidos por emoções negativas envolve-os com teu amor ensina-lhes ó Deus a falar contigo e a declarar o que está escrito no salmo 118 verso 24 este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele livra-os ó Deus do desespero da depressão da solidão do desânimo da ira e da rejeição e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos Senhor nós declaramos que eles estão agora diante de ti e proclamamos ó Deus em seu coração e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação eu sei Senhor que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária a verdade da tua palavra coloca firmemente a tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia capacitando ó Deus a viver no teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre também Senhor eu quero declarar tu disseste na tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos e eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa um coração limpo diante de ti para que isso aconteça peço que tu me libertes agora em nome de Jesus de qualquer maldição que houver em mim herdada da minha família e aceita como minha confesso a ti os pecados da minha família e pedimos a ti ó Deus perdoa-nos nesse momento da oração peça perdão a Deus por todo pecado cometido na sua família não tenho conhecimento de todos eles mas sei que tu os conheces peço perdão e restauração confesso a ti os meus pecados e peço perdão pois a tua palavra diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Senhor que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros ó Pai sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos como disse Jesus eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos eles estão totalmente abençoados e se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus e nós concordamos em fé declare comigo agora diga amém 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 continuando essa oração Senhor pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas obrigado Pai porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz eu peço que cada filho Senhor que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo obrigado Senhor Jesus porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo Senhor absolutamente tudo se fez novo peço Senhor também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício principalmente do álcool e das drogas faz ó Deus que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti faz com que eles entreguem o controle de toda sua vida nas Tuas mãos venha protegê-los ó Deus de toda tentação do inimigo fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os ó Deus a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas estarão prestando um culto a Ti Senhor te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias a Tua palavra diz Senhor em Provérbios 16 25 a caminho que parece direito ao homem mas afinal são caminhos de morte dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim as coisas de Deus que produzem vida meu Deus abre os olhos dos nossos filhos dê a eles discernimento que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno capacita-os a escolher a vida em tudo que fizer e nós te pedimos ó Deus que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente blinda nossa casa Senhor nossos filhos com o precioso sangue de Jesus Cristo e aonde nossos olhos não estiverem Senhor que os Teus olhos estejam declaramos ó Deus a benção sobre nossos filhos e profetizamos serão filhos fortes no Senhor e abençoados Senhor eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos Tu és o Senhor do céu e da terra e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos inunda ó Deus a minha família com a Tua luz e com a Tua vida retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo a depressão a ira a dúvida ansiedade rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha a ter espaço em nossa vida em nossa casa pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti Senhor e se houver alguma coisa imprópria mostra ó Deus para que seja retirada te pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem para que o mal não consiga penetrar encha Senhor as suas vidas de amor de paz e de alegria eu peço Senhor que nossos filhos possam dizer como Davi atentarei sabiamente ao caminho da perfeição ó quando virás ter comigo portas adentro em minha casa terei coração sincero não porei coisa injusta diante dos meus olhos aborreço proceder dos que se desviam nada disso se me pegará peço Senhor que tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado para que tu faças morada santifica a vida deles e guarde o Senhor como isso é escrito no salmo 127 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos a porta enquanto eu oro coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles Pai em nome de Jesus guarda a vida de cada um Senhor dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração pedimos a ti Senhor venha a blindar com o teu precioso sangue a vida deles a protegê-los e a livrá-los de todo o mal pedimos a Deus que o teu cuidado esteja sobre suas vidas que haja proteção haja provisão haja milagres em suas vidas afasta meu Deus do caminho deles todo homem mal toda má companhia para que não corrompa Senhor os bons costumes pedimos que a tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos guardando eles e livrando-os a Deus do caçador daquele Senhor que está procurando a sua alma Senhor declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor declaro Senhor que nossos filhos serão melhor do que nós farão muito mais do que nós para honrar o teu nome Jesus dê saúde aos nossos filhos proteja-os ó Deus e declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos todos eles ó Deus serão farto de dias de saúde no temor do Senhor guarde-os pai de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra ti contra os teus princípios e até mesmo contra o próximo Senhor agradecemos a ti porque os filhos são herança do Senhor obrigado Senhor pela vida dos nossos filhos são abençoados nós abençoamos a vida dos nossos filhos para que sejam prósperos aqui nessa terra para que sejam saudáveis para que sejam notáveis e para que possam ó Deus ser um bom fruto de nossas vidas oramos ó Deus pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos abençoando sua família abençoando seu trabalho dando a eles sabedoria inteligência e os guardando de todo o mal também oramos ó Deus para que o Senhor acampe os seus anjos ao redor deles livrando eles de todo o mal intercedemos ó Deus pela nossa casa para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor sim ó Deus sabemos que tu guarda a vida deles e enquanto dormem o Senhor ministra em sua vida oramos ó Deus para que o Senhor os guarde de todo perigo ó Deus para que não tenham medo dá sabedoria a eles proteja-os e aproxima-os cada vez mais de ti ajude-os ó Deus a não negar os seus medos mas a levá-los a ti em oração e buscar a libertação deles pedimos ó Deus que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo teu amor sim ó Deus e libertos de todo medo coloca tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração a medida que for crescendo no conhecimento dela Senhor eu te agradeço pela tua promessa de libertá-los de todos os medos em nome de Jesus eu peço a libertação do medo da vida do meu filho da vida da minha filha da vida Senhor de cada filho que está aqui Senhor sendo colocado em oração e nós te pedimos ó Deus dá a eles proteção enquanto dormem protege-os Pai de todo laço de morte também ora o Senhor porque o Senhor prometeu na tua palavra uma mente sadia a eles e eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos eu peço que a sua mente seja clara alerta inteligente e tranquila que não seja presa de confusão embotamento desequilíbrio dispersão ou pensamento negativo eu peço Senhor guarda agora a mente dos nossos filhos eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos mas que tu lhes dê clareza de raciocínio para que consigam sempre pensar corretamente dá a eles ó Deus a capacidade de tomar decisões certas e de entender Senhor que tudo absolutamente tudo depende de ti oramos também ó Deus para que qualquer tipo de instabilidade mental debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo e eu quero declarar Senhor uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo peço também ó Deus que os nossos filhos te amem de todo coração alma e mente e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles Senhor tu disseste tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti peço que a sua fé em ti na tua palavra cresça dia a dia para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todo sempre Senhor peço que dês o dom da alegria que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na tua presença ajude nossos filhos ó Deus a entender que a verdadeira felicidade a verdadeira alegria só podem ser encontradas em ti sempre ó Deus que eles forem surpreendidos por emoções negativas envolve-os com teu amor ensina-lhes ó Deus a falar contigo e a declarar o que está escrito no salmo 118 verso 24 este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele livra-os ó Deus do desespero da depressão da solidão do desânimo da ira e da rejeição e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos Senhor nós declaramos que eles estão agora diante de ti e proclamamos ó Deus em seu coração e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação eu sei Senhor que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária a verdade da tua palavra coloca firmemente a tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia capacitando ó Deus a viver no teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre também Senhor eu quero declarar tu disseste na tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos e eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa um coração limpo diante de ti para que isso aconteça peço que tu me libertes agora em nome de Jesus de qualquer maldição que houver em mim herdada da minha família e aceita como minha confesso a ti os pecados da minha família e pedimos a ti ó Deus perdoa-nos nesse momento da oração peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família não tenho conhecimento de todos eles mas sei que tu os conheces peço perdão e restauração confesso a ti os meus pecados e peço perdão pois a tua palavra diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Senhor que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros ó Pai sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos como disse Jesus eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos eles estão totalmente abençoados e se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus e nós concordamos em fé declare comigo agora diga amém 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 continuando essa oração Senhor pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas obrigado Pai porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz eu peço que cada filho Senhor que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo obrigado Senhor Jesus porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo Senhor absolutamente tudo se fez novo peço Senhor também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício principalmente do álcool e das drogas faz ó Deus que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas Tuas mãos venha protegê-los ó Deus de toda a tentação do inimigo fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os ó Deus a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas estarão prestando um culto a Ti Senhor te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias a Tua palavra diz Senhor em Provérbios 16 25 há caminho que parece direito ao homem mas afinal são caminhos de morte dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim as coisas de Deus que produzem vida meu Deus abre os olhos dos nossos filhos dê a eles discernimento que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer e nós te pedimos ó Deus que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente blinda nossa casa Senhor nossos filhos com o precioso sangue de Jesus Cristo e aonde nossos olhos não estiverem Senhor que os Teus olhos estejam declaramos a Deus abenço sobre nossos filhos e profetizamos serão filhos fortes no Senhor e abençoados Senhor eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos Tu és o Senhor do céu e da terra e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos inunda ó Deus a minha família com a Tua luz e com a Tua vida retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo a depressão a ira a dúvida ansiedade rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha a ter espaço em nossa vida em nossa casa pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti Senhor e se houver alguma coisa imprópria mostra ó Deus para que seja retirada e pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem para que o mal não consiga penetrar encha Senhor as Suas vidas de amor de paz e de alegria eu peço Senhor que nossos filhos possam dizer como Davi atentarei sabiamente ao caminho da perfeição ó quando virás ter comigo portas adentro em minha casa terei coração sincero não porei coisa injusta diante dos meus olhos aborreço o proceder dos que se desviam nada disso se me pegará peço Senhor que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado para que Tu faças morada santifica a vida deles e guarde o Senhor como isso é escrito no Salmo 127 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos à porta enquanto eu oro coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles Pai em nome de Jesus guarda a vida de cada um Senhor dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração pedimos a Ti Senhor venha blindar com o Teu precioso sangue a vida deles a protegê-los e a livrá-los de todo o mal pedimos ó Deus que o Teu cuidado esteja sobre suas vidas que haja proteção haja provisão haja milagres em suas vidas afasta meu Deus do caminho deles todo homem mal toda má companhia para que não corrompa Senhor os bons costumes pedimos que a Tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos guardando eles e livrando ó Deus do caçador daquele Senhor que está procurando a sua alma Senhor declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor declaro Senhor que nossos filhos serão melhor do que nós farão muito mais do que nós para honrar o Teu nome Jesus dê saúde aos nossos filhos proteja-os ó Deus e declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos todos eles ó Deus serão farto de dias de saúde no temor do Senhor guarde-os Pai de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra Ti contra os Teus princípios e até mesmo contra o próximo Senhor agradecemos a Ti porque os filhos são herança do Senhor obrigado Senhor pela vida dos nossos filhos são abençoados nós abençoamos a vida dos nossos filhos para que sejam prósperos aqui nessa terra para que sejam saudáveis para que sejam notáveis e para que possam ó Deus ser um bom fruto de nossas vidas oramos ó Deus pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos abençoando sua família abençoando seu trabalho dando a eles sabedoria inteligência e os guardando de todo mal também oramos ó Deus para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles livrando eles de todo mal intercedemos ó Deus pela nossa casa para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor sim ó Deus sabemos sabemos que Tu guarda a vida deles e enquanto dormem o Senhor ministra em sua vida oramos ó Deus para que o Senhor os guarde de todo perigo ó Deus para que não tenham medo dá sabedoria a eles proteja-os e aproxima-os cada vez mais de Ti ajude-os ó Deus a não negar os seus medos mas a levá-los a Ti em oração e buscar a libertação deles pedimos ó Deus que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo Teu amor sim ó Deus e libertos de todo medo coloca a Tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração à medida que for crescendo no conhecimento dela Senhor eu Te agradeço pela Tua promessa de libertá-los de todos os medos em nome de Jesus eu peço a libertação do medo da vida do meu filho da vida da minha filha da vida Senhor de cada filho que está aqui Senhor sendo colocado em oração e nós Te pedimos ó Deus dá a eles proteção enquanto dormem protege-os Pai de todo laço de morte também ora o Senhor porque o Senhor prometeu na Tua palavra uma mente sadia a eles e eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos eu peço que a sua mente seja clara alerta inteligente e tranquila que não seja presa de confusão embotamento desequilíbrio dispersão ou pensamento negativo eu peço Senhor guarda agora a mente dos nossos filhos eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos mas que Tu lhes dê clareza de raciocínio para que consigam sempre pensar corretamente dá a eles ó Deus a capacidade de tomar decisões certas e de entender Senhor que tudo absolutamente tudo depende de Ti oramos também ó Deus para que qualquer tipo de instabilidade mental debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo e eu quero declarar Senhor uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo peço também ó Deus que os nossos filhos te amem de todo o coração alma e mente e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles Senhor Tu disseste Tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em Ti peço que a sua fé em Ti e na Tua palavra cresça dia a dia para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todos sempre Senhor peço que dês o dom da alegria que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na Tua presença ajude nossos filhos ó Deus a entender que a verdadeira felicidade a verdadeira alegria só podem ser encontradas em Ti sempre ó Deus que eles forem surpreendidos por emoções negativas envolve-os com Teu amor ensina-lhes ó Deus a falar contigo e a declarar o que está escrito no Salmo 118 verso 24 este é o dia este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele livra-os ó Deus do desespero da depressão da solidão do desânimo da ira e da rejeição e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos Senhor nós declaramos que eles estão agora diante de Ti e proclamamos ó Deus em Seu coração e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na Sua salvação eu sei Senhor que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária a verdade da Tua palavra coloca firmemente a Tua palavra no coração dele e aumenta a Sua fé dia a dia capacitando ó Deus a viver no Teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre também Senhor eu quero declarar Tu disseste na Tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos e eu Te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa um coração limpo diante de Ti para que isso aconteça peço que Tu me libertes agora em nome de Jesus de qualquer maldição que houver em mim herdada da minha família e aceita como minha confesso a Ti os pecados da minha família e pedimos a Ti ó Deus perdoa-nos nesse momento da oração peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família não tenho conhecimento de todos eles mas sei que Tu os conheces peço perdão e restauração confesso a Ti os meus pecados e peço perdão pois a Tua palavra diz se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Senhor que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros ó Pai sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos como disse Jesus eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos eles estão totalmente abençoados e se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus e nós concordamos em fé declare comigo agora diga amém 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 continuando essa oração Senhor pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas obrigado Pai porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz eu peço que cada filho Senhor que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo obrigado Senhor Jesus porque em ti as coisas velhas estão mortas e tudo Senhor absolutamente tudo se fez novo peço Senhor também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício principalmente do álcool e das drogas faz ó Deus que sejam fortes em ti e atrai-os para perto de ti faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas tuas mãos venha protegê-los ó Deus de toda a tentação do inimigo fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os ó Deus a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas estarão prestando um culto a ti Senhor te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias a tua palavra diz Senhor em provérbios 16 25 a caminho que parece direito ao homem mas afinal são caminhos de morte dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim as coisas de Deus que produzem vida meu Deus abre os olhos dos nossos filhos dê a eles discernimento que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer e nós te pedimos ó Deus que a tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente blinda nossa casa Senhor nossos filhos com o precioso sangue de Jesus Cristo e aonde nossos olhos não estiverem Senhor que os teus olhos estejam declaramos ó Deus a benção sobre nossos filhos e profetizamos serão filhos fortes no Senhor e abençoados Senhor eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos tu és o Senhor do céu e da terra e eu declaro que tu és Senhor na vida dos nossos filhos inunda ó Deus a minha família com a tua luz e com a tua vida retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo a depressão a ira a dúvida ansiedade rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha a ter espaço em nossa vida em nossa casa pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de ti Senhor e se houver alguma coisa imprópria mostra ó Deus para que seja retirada te pedimos a tua proteção sobrenatural sobre suas vidas coloca a tua total proteção sobre a vida deles enquanto dorme para que o mal não consiga penetrar encha Senhor as suas vidas de amor de paz e de alegria eu peço Senhor que nossos filhos possam dizer como Davi atentarei sabiamente ao caminho da perfeição ó quando virás ter comigo portas adentro em minha casa terei coração sincero não porei coisa injusta diante dos meus olhos aborreço proceder dos que se desviam nada disso se me pegará peço Senhor que tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado para que tu faças morada santifica a vida deles e guarde o Senhor como isso é escrito no Salmo 127 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos a porta enquanto eu oro coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles pai em nome de Jesus guarda a vida de cada um Senhor dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração pedimos a ti Senhor venha blindar com o teu precioso sangue a vida deles a protegê-los e a livrá-los de todo mal pedimos a Deus que o teu cuidado esteja sobre suas vidas que haja proteção haja provisão haja milagres em suas vidas afasta meu Deus do caminho deles todo homem mal toda má companhia para que não corrompa Senhor os bons costumes pedimos que a tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos guardando eles e livrando-os a Deus do caçador daquele Senhor que está procurando a sua alma Senhor declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor declara o Senhor que nossos filhos serão melhor do que nós farão muito mais do que nós para honrar o teu nome Jesus dê saúde aos nossos filhos proteja-os ó Deus e declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos todos eles ó Deus serão farto de dias dê saúde no temor do Senhor guarde-os Pai de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra ti contra os teus princípios e até mesmo contra o próximo Senhor agradecemos a ti porque os filhos são herança do Senhor obrigado Senhor pela vida dos nossos filhos são abençoados nós abençoamos a vida dos nossos filhos para que sejam prósperos aqui nessa terra para que sejam saudáveis para que sejam notáveis e para que possam ó Deus ser um bom fruto de nossas vidas oramos ó Deus pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos abençoando sua família abençoando o seu trabalho dando a eles sabedoria e inteligência e os guardando de todo mal também oramos ó Deus para que o Senhor acampe os seus anjos ao redor deles livrando eles de todo mal intercedemos ó Deus pela nossa casa para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor sim ó Deus sabemos que tu guarda a vida deles e enquanto dormem o Senhor ministra em sua vida oramos ó Deus para que o Senhor os guarde de todo perigo ó Deus para que não tenham medo dá sabedoria a eles proteja-os e aproxima-os cada vez mais de ti ajude-os ó Deus a não negar os seus medos mas a levá-los a ti em oração e buscar a libertação deles pedimos ó Deus que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo teu amor sim ó Deus e libertos de todo medo coloca tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração à medida que for crescendo no conhecimento dela Senhor eu te agradeço pela tua promessa de libertá-los de todos os medos em nome de Jesus eu peço a libertação do medo da vida do meu filho da vida da minha filha da vida Senhor de cada filho que está aqui Senhor sendo colocado em oração e nós te pedimos ó Deus dá a eles proteção enquanto dormem protege-os pai de todo laço de morte também ora o Senhor porque o Senhor prometeu na tua palavra uma mente sadia a eles e eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos e eu peço que a sua mente seja clara alerta inteligente e tranquila que não seja presa de confusão embotamento desequilíbrio dispersão ou pensamento negativo eu peço Senhor guarda agora a mente dos nossos filhos e eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos mas que tu lhes dê clareza de raciocínio para que consigam sempre pensar corretamente dá a eles ó Deus a capacidade de tomar decisões certas e de entender Senhor que tudo absolutamente tudo depende de ti oramos também ó Deus para que qualquer tipo de instabilidade mental debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo e eu quero declarar Senhor uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo peço também ó Deus que os nossos filhos te amem de todo coração alma e mente e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles Senhor tu disseste tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti peço que a sua fé em ti na tua palavra cresça dia a dia para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todos sempre Senhor peço que dês o dom da alegria que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na tua presença ajude nossos filhos ó Deus a entender que a verdadeira felicidade a verdadeira alegria só podem ser encontradas em ti sempre ó Deus que eles forem surpreendidos por emoções negativas envolve-os com teu amor ensina-lhes ó Deus a falar contigo e a declarar o que está escrito no salmo 118 verso 24 este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele livra-os ó Deus do desespero da depressão da solidão do desânimo da ira e da rejeição e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos Senhor nós declaramos que eles estão agora diante de ti e proclamamos ó Deus em seu coração e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação eu sei Senhor que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária à verdade da tua palavra coloca firmemente a tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia capacitando ó Deus a viver no teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre também Senhor eu quero declarar tu disseste na tua palavra que o homem de bem deixe herança aos filhos e seus filhos e eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja recompensa de uma vida piedosa um coração limpo diante de ti para que isso para que isso aconteça peço que tu me libertes agora em nome de Jesus de qualquer maldição que houver em mim herdada da minha família e aceita como minha confesso a ti os pecados da minha família e pedimos a ti ó Deus perdoa-nos nesse momento da oração peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família não tenho conhecimento de todos eles mas sei que tu os conheces peço perdão e restauração confesso a ti os meus pecados e peço perdão pois a tua palavra diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça senhor que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros ó pai sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos como disse jesus eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos eles estão totalmente abençoados e se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de jesus e nós concordamos em fé declare comigo agora diga amém 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 continuando essa oração senhor pedimos ao senhor que o senhor venha nos libertar totalmente nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em cristo foram feitas novas todas as coisas obrigado pai porque o senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz eu peço que cada filho senhor que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo obrigado senhor jesus porque em ti as coisas velhas estão mortas e tudo senhor absolutamente tudo se fez novo peço senhor também que o senhor guarde nossos filhos de qualquer vício principalmente do álcool e das drogas faz ó deus que sejam fortes em ti e atrai-os para perto de ti faz com que eles entreguem o controle de toda sua vida nas tuas mãos venha protegê-los ó deus de toda tentação do inimigo fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os ó deus a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas estarão prestando um culto a ti senhor te peço que desfaças qualquer plano de satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias a tua palavra diz senhor em provérbios 16 25 há caminho que parece direito ao homem mas afinal são caminhos de morte dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim as coisas de Deus que produzem vida meu Deus abre os olhos dos nossos filhos dê a eles discernimento que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno capacita-os a escolher a vida em tudo que fizer e nós te pedimos ó Deus que a tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente blinda nossa casa senhor nossos filhos com o precioso sangue de Jesus Cristo e aonde nossos olhos não estiverem senhor que os teus olhos estejam declaramos ó Deus a benção sobre nossos filhos e profetizamos serão filhos fortes no senhor e abençoados senhor eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos tu és o senhor do céu e da terra e eu declaro que tu és senhor na vida dos nossos filhos inunda ó Deus a minha família com a tua luz e com a tua vida retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo a depressão a ira a dúvida ansiedade rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha venha a ter espaço em nossa vida em nossa casa pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de ti senhor e se houver alguma coisa imprópria mostra ó Deus para que seja retirada e pedimos a tua proteção sobrenatural sobre suas vidas coloca a tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem para que o mal não consiga penetrar encha senhor as suas vidas de amor de paz e de alegria eu peço senhor que nossos filhos possam dizer como Davi atentarei sabiamente ao caminho da perfeição ó quando virás ter comigo portas adentro em minha casa terei coração sincero não porei coisa injusta diante dos meus olhos aborreço proceder dos que se desviam nada disso se me pegará peço senhor que tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado para que tu faças morada santifica a vida deles e guarde o senhor como isso é escrito no salmo 127 se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos à porta enquanto eu oro coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos e nós estaremos clamando ao senhor pela vida deles pai em nome de jesus guarda a vida de cada um senhor dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração pedimos a ti senhor venha blindar com o teu precioso sangue a vida deles a protegê-los e a livrá-los de todo o mal pedimos a deus que o teu cuidado esteja sobre suas vidas que haja proteção haja provisão haja milagres em suas vidas afasta meu deus do caminho deles todo homem mal toda má companhia para que não corrompa senhor os bons costumes pedimos que a tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos guardando eles e livrando a deus do caçador daquele senhor que está procurando a sua alma senhor declaramos que eu e minha casa serviremos ao senhor declara o senhor que nossos filhos serão melhor do que nós farão muito mais do que nós para honrar o teu nome jesus dê saúde aos nossos filhos proteja-os a deus e declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos todos eles ó deus serão farto de dias de saúde no temor do senhor guarde-os pai de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra ti contra os teus princípios e até mesmo contra o próximo senhor agradecemos a ti porque os filhos são herança do senhor obrigado senhor pela vida dos nossos filhos são abençoados nós abençoamos a vida dos nossos filhos para que sejam prósperos aqui nessa terra para que sejam saudáveis para que sejam notáveis e para que possam ó deus ser um bom fruto de nossas vidas oramos ó deus pedindo que o senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos abençoando sua família abençoando seu trabalho dando a eles sabedoria e inteligência e os guardando de todo o mal também oramos ó deus para que o senhor acampe os seus anjos ao redor deles livrando eles de todo o mal intercedemos ó deus pela nossa casa para que a nossa casa seja uma fortaleza no senhor sim ó deus sabemos que tu guarda a vida deles e enquanto dormem o senhor ministra em sua vida oramos ó deus para que o senhor os guarde de todo o perigo ó deus para que não tenham medo dá sabedoria a eles proteja-os e aproxima-os cada vez mais de ti ajude-os ó deus a não negar os seus medos mas a levá-los a ti em oração e buscar a libertação deles pedimos ó deus que o senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo teu amor sim ó deus e libertos de todo o medo coloca a tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração à medida que for crescendo no conhecimento dela senhor eu te agradeço pela tua promessa de libertá-los de todos os medos em nome de jesus eu peço a libertação do medo da vida do meu filho da vida da minha filha da vida senhor de cada filho que está aqui senhor sendo colocado em oração e nós te pedimos ó deus dá a eles proteção enquanto dormem protege-os pai de todo o laço de morte também ora o senhor porque o senhor prometeu na tua palavra uma mente sadia a eles e eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos e eu peço que a sua mente seja clara alerta inteligente e tranquila que não seja presa de confusão embotamento desequilíbrio dispersão ou pensamento negativo eu peço senhor guarda agora a mente dos nossos filhos eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos mas que tu lhes dê clareza de raciocínio para que consigam sempre pensar corretamente dá a eles ó deus a capacidade de tomar decisões certas e de entender senhor que tudo absolutamente tudo depende de ti oramos também ó deus para que qualquer tipo de instabilidade mental debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de jesus cristo e eu quero declarar senhor uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de cristo peço também ó deus que os nossos filhos te amem de todo coração alma e mente e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo e que a palavra do senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles senhor tu disseste tu senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti peço que a sua fé em ti na tua palavra cresça dia a dia para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todos sempre senhor peço que dês o dom da alegria que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na tua presença ajude nossos filhos ó Deus a entender que a verdadeira felicidade a verdadeira alegria só podem ser encontradas em ti sempre ó Deus que eles forem surpreendidos por emoções negativas envolve-os com teu amor ensina ensina-lhes ó Deus a falar contigo e a declarar o que está escrito no salmo 118 verso 24 este é o dia que o senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele livra-os ó Deus do desespero da depressão da solidão do desânimo da ira e da rejeição e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos senhor nós declaramos que eles estão agora diante de ti e proclamamos ó Deus em seu coração e minha alma se regozijará no senhor e se deleitará na sua salvação eu sei senhor que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária a verdade da tua palavra coloca firmemente a tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia capacitando ó Deus a viver no teu amor e a extrair força da alegria do senhor hoje e para sempre também senhor eu quero declarar tu disseste na tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos e eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa um coração limpo diante de ti para que isso aconteça peço que tu me libertes agora em nome de Jesus de qualquer maldição que houver em mim herdada da minha família e aceita como minha confesso a ti os pecados da minha família e pedimos a ti ó Deus perdô-nos nesse momento da oração peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família não tenho conhecimento de todos eles mas sei que tu os conheces peço perdão e restauração confesso a ti os meus pecados e peço perdão pois a tua palavra diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Senhor que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros ó Pai sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos como disse Jesus eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos eles estão totalmente abençoados e se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procure invadir a vida do meu filho ou da minha filha eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus e nós concordamos em fé declare comigo agora diga amém 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 continuando essa oração Senhor pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas obrigado Pai porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz eu peço que cada filho Senhor que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo obrigado Senhor Jesus porque em ti as coisas velhas estão mortas e tudo Senhor absolutamente tudo se fez novo peço Senhor também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício principalmente do álcool e das drogas faz ó Deus que sejam fortes em ti e atrai-os para perto de ti faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas tuas mãos venha protegê-los ó Deus de toda a tentação do inimigo fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os ó Deus a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas estarão prestando um culto a ti Senhor te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias a tua palavra diz Senhor em Provérbios 16 25 a caminho que parece direito ao homem mas afinal são caminhos de morte dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga a morte e sim as coisas de Deus que produzem vida meu Deus abre os olhos dos nossos filhos dê a eles discernimento que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer e nós te pedimos ó Deus que a tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente blinda nossa casa Senhor nossos filhos com o precioso sangue de Jesus Cristo e aonde nossos olhos não estiverem Senhor que os teus olhos estejam declaramos ó Deus a benção sobre nossos filhos e profetizamos serão filhos fortes no Senhor e abençoados amém amém e amém se você foi abençoado nessa oração e você quiser continuar orando pelos seus filhos repita duas três vezes essa oração e compartilhe com sete pessoas nesse momento se você não é inscrito aqui nesse canal de oração inscreva-se agora e eu profetizo como profeta de Deus que teus filhos são uma benção serão prósperos cheios de saúde porque a mão do Senhor está sobre eles eu os abençoo amém amém e amém 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 Amém.